Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Baix e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que eu comprei uma nova caminhonete, uma Ford Ranger, bonitona. E como eu falei para vocês já no primeiro vídeo dela, ela não vai ser só um carro para o dia a dia, galera. A gente vai fazer diversas modificações na caminhonete. A gente vai transformar ela num carro muito diferente. Vai ser uma caminhonete conceito assim e eu quero deixar ela muito, muito bonita, mano. Tipo, a mais bonita do Brasil, assim. Galera, minha caminhonete está um pouco suja, porque desde que eu voltei de BH eu não lavei ela. Mas, mano, ela está bonitona, toda pretona e tudo mais. E ela não vai durar muito tempo assim com essa cara original, né? Com o para-choque original, roda original. A gente vai mudar tudo. Mas, galera, antes de ir lá buscar essa peça aqui, é ficar aqui pertinho numa cidade. Eu dei uma parada no Beto Carreiro, porque tem uma coisa importante para pedir para vocês, rapaziada. Vocês estão ligados que dia 20 agora de abril vai rolar um evento aqui no Speedway Music Park. Vai ser uma exibição Drift SC e eu estou meio que sem carro, né, galera? O meu 350Z não vai ficar pronto. A gente está fazendo ele para a próxima etapa do Super Drift Brasil. Então, nesse evento, eu não vou ter o carro. Aí eu tive uma ideia, mano. Vou pedir para um amigo meu. Não é uma coisa muito comum as pessoas emprestarem carros de Drift um para os outros. Porque você sabe que carro quebra, bate, tem várias coisas. Então, a gente fica com receio de emprestar os nossos carros. Rapaziada, esse é o carro que eu estou miguelando, que eu estou pedindo emprestado. Eu não sei se vocês conhecem esse carro, mas se eu mostrar esse carro aqui, eu tenho certeza que vocês já vão saber de quem que é esse carro. E aí, cabeça, beleza? Como é que está? Tudo bom? Tudo certo. E o que essa cara aí está? Triste, mano? É, então. Recebi a notícia agora de um empréstimo e carro a gente não se empresta, né? Eu te pedi, não é que eu não mandei tu me emprestar o carro. Não, sim, mas é complicado, né? Mas, mano, me parece assim, me falaram, eu não conheço, que é um japonês velho. Então, tipo, não vai dar nada. É, um carrinho relíquia, né? Uma relíquia? Pintura original, nunca foi pintada. Ah, mas me falaram que era só um japonês velho. Isso é a lenda do Drift, né? Vamos mostrar um pouquinho esse carro aqui para a galera. Que a BMW, todo mundo já conhece esse carro aqui, o pessoal já viu, está enjoado. Agora, esse aqui, eu acho que nunca apareceu no canal esse canal, mano. Não estou lembrado. Galera, esse é um Silvia S14 com motor SR20 turbo. Ele é o motor original desse carro. Ele não está muito preparado, mas é um motor turbo, então ele já é um motor forte. Caraca, mano, até o símbolo. Não é da Nissan isso aqui. É o símbolo do Silvia, mano. Olha que legal, muito bacana. O motor é bonito demais, rapaziada. Que isso, os detalhezinhos vermelhos, aqui o filtro esportivo. A turbina não dá para ver que é lá embaixo, né? Me mostrou outro dia. Dá uma olhada, o selo do capô original, pintura original. Mentira. Baquetinha também, né? Do chassi, mano. Caraca. É original de tudo. Mano, agora eu acho que nem vou... Mano. Isso aqui é para estar guardado no museu, né? Eu acho que eu vou trocar, então. Eu acho que eu não vou querer esse carro, não, mano. Eu achei que era... Olha a da setinha original. Original, mano. Pô, cabeça. Mas por que tem o adesivo da Drift Escola? Esse carro é da Escolinha? Não, né? Esse carro, ele foi comprado com essa intenção, mas quando eu vi o estado do carro, eu fiquei com dó e eu estou usando ele só para divulgação. Ah, entendi, entendi. Mano, o carro está bonito demais. Rodinhas 18. Olha só, cara. Chiquetoso. E dentro está original também? Ou está com já uns bancos esportivos? Tem o roll cage que é montado, né? Parafusado. Para proteção mesmo. Proteção. E o resto está inteiro, mano. Final funciona ar-condicionado, o CD, até a antena do rádio funciona. É elétrico. Mano do céu, olha que legal esse painel do carro. É muito bacana ver como é que esses carros eram antigamente. Que ano que é esse carro aqui, cabeça? 95. 95? Mano, 95 é muito velho. E ele tem esses reloginhos aqui, ó, do turbo e tal. Vamos ligar o carro, vamos ver se... Esse está funcionando o ar-condicionado aí? Vamos ver, vamos ver. Ó, ligou limpinho, mano. Caraca. Ligar o ar-condicionado. Tem ar-condicionado o carro, mano. Olha que saudade. Está gelando, põe a mão. Está gelando mesmo, rapaziada. Que saudade do meu Zetinho quando ele tinha ar-condicionado. O meu Zê, atualmente, vocês sabem que o único ar que vai vir vai ser dos buracos que a gente está fazendo nele. Mas saudade do carrinho com ar-condicionado. Dá uma acelerada aí, cabeça. Vamos ver. É mais mesmo, é mesmo. Parece um Chevette velho. Dá pau no Zeta, hein? Não, é forte. Mas o Routinho está precisando dar uma encorpada. Vai ver o tamanho do escape lá, desse tamanho, pô. Caraca, mano. Olha o tamanho do escape. Olha a cabeça, eu estava aqui atrás. Mano, é chique demais. Esse não é o mesmo carro do Sartor que ele bateu lá, que deu aquele acidente? É o mesmo carro. Ele mudou a frente. Ele colocou a frente igual do S14 da Radiex. Ah, tá. Esse aqui, no caso, é mais antigo, então. O dele é mais novo, né? Não, é o mesmo ano, só tem outro modelo. Um é Zenk e outro é Coke. Ah, não entendi nada que tu falou. É, é isso aí. Beleza, agora tem a questão mais importante. Eu sei que tu não vai emprestar de graça. Tipo, não financeiramente falando, mas tu vai querer alguma coisa em troca. Eu sei, o cabeça sempre me pede alguma coisa. Mas eu nem falei a ele que vou emprestar, pô. Não falou? Não. Pô, vim até aqui pra quem, então? Ah, pô, você conheceu o carro, né? Ah, vai. O que eu preciso fazer pra me emprestar esse carro? Só pro evento. Ah, eu jogo o desafio pra galera e o pessoal vai me ajudar. Desafio? Eu tenho certeza. Eu tenho um desafiozinho assim pra galera fazer alguma coisa, pra te ajudar alguma coisa. Eu tenho certeza que o pessoal vai me ajudar a ter esse carro, pelo menos num final de semana. Vamos fazer um barulho no Instagram? No Instagram? É, o meu Instagram tá meio morto ainda, tá com 40 e pouco. Tá, peraí, vamos abrir o teu Instagram e já vamos ver isso aqui. Mano, tá com 46 mil seguidores. É bastante seguidor, cabeça. É bastante, não dá pra reclamar. Mas vamos fazer o seguinte. Se o cabeça chegar em 50 mil inscritos, até a data do evento, vai me emprestar. 50 mil. Ah, mano, são quase 5 mil pessoas que tem que se inscrever no teu Instagram. Tipo, é quase 10% do teu Instagram tem que se inscrever em uma semana, mano. Mas eu tenho fé que o pessoal aí vai me ajudar. Mano, porque imagina, a gente vai dar um rolêzinho. Esse carro, a gente já vai gravar vídeo. Já vamos fazer um conteúdo máximo pro canal. Então, pessoal, por favor, me ajudem. Vai tá aparecendo agora aqui o Instagram do cabeça. Vai tá na descrição do vídeo. Já vão lá, me ajuda. Começa a seguir o cabeça, que ele também posta coisa legal, né, mano? Não é só seguir, tipo, o que eu tô pedindo. Não é toda hora, né? Mas tem bastante produto de drips. Mas ele anda pra caramba, o cara é campeão brasileiro. Então, vale a pena seguir. Aí eu concordo com você. É, vale a pena seguir ele, porque ele sempre posta bastante vídeo. Beleza? Fechado? Fechado. Então, é isso aí. Ó, 50 mil. 50 mil, vai, vai, vai. E 50 mil inscritos, a gente dá o rolé durante um mês. Um mês? Não, não, vai. Tem que ser 500 mil. Tem que transferir o teu do YouTube pra mim. Por favor, mano, me ajudem pra eu dar o rolé com esse carro. Porque eu nunca andei nesse carro. É um carro diferente. E eu quero gravar muito vídeo. E quero dar um rolezinho no evento. Imagina eu ficar de fora, né? Beleza, rapaziada. Então é isso. Vamos seguir. Que a gente vai pegar os novos acessórios da caminhonete. Bora lá. Galera, já cheguei aqui na Speed Parts Brasil, mano. E olha só o que já tá me esperando aqui. A caixinha do meu novo... Não é bem acessório. É o novo body kit pra Ranger, mano. Eu tô muito ansioso. Galera, vocês sabem que a minha Ranger é nova. Tipo, ela tá toda originalzinha. Mas eu não tenho pena do carro, não, mano. Eu acho que o carro tem que ficar bonito. Tem que ficar da hora. E a gente vai mudar essa frente. Eu gosto dessa frente. Mais ou menos eu gosto. Vou falar pra vocês. Tipo, ela é bonitinha, mas ela não é muito bonitinha. Ela tem que ficar mais brava, tá ligado? E a gente vai mudar todo o para-choque. Mano, vai ficar muito da hora. Vamos abrir essa caixinha que eu tô ansioso pra ver? Bora lá. Rapaziada do céu. Vocês estão ligados que a Ford, ela tem um modelo que se chama Raptor. Que tipo, é um modelo mais agressivo, mais robusto, sei lá, mano. É muito da hora. O carro fica com uma outra cara. E é exatamente isso que eu vou instalar no meu carro. A gente vai botar o para-choque e o body kit da Ford Ranger Raptor. Mano do céu. E parece ser grande. Também é um para-choque, não tem como ser pequeno. Maluco do céu. Esses aqui são os Fender, que são os body kits pra deixar ela mais alargada. E esse aqui, então, é o para-choque. Mano do céu. A gente já tirou todos os acessórios aqui. Tudo que contempla esse kit. E galera, eu tô de cara. Só pra vocês terem ligado o que vem nesse kit. Eles vêm com as Fender Flare, que vai ser colocado bem aqui no para-lama. E vai alargar. Tipo os carros de drift, tá ligado? Que a gente faz. A gente vai botar isso também na caminhonete. Vem o dianteiro. Vem o traseiro. Mas o mais legal mesmo, rapaziada, é essa grade, esse para-choque novo. A gente vai mudar tudo. Vai sair tudo, galera. Tudo, tudo, tudo. E mano, eu tô de cara porque, tipo, é muita coisa. Só pra vocês terem ideia. Tudo isso tá incluso no kit, tá? Vem a moldurinha do farol de milha. Vem o farol de milha novo, ó. Tem aquele, que é o original do carro. E esse é um farol de milha totalmente novo. E até com lâmpada, mano. O cara não precisa incomodar com nada. Esse aqui é um DRL, galera. Tem aquelas luzes de sinalização. Quando o carro estiver ligado, ele vai ficar branquinho, bonitinho, mano. Muito da hora. O acabamento aqui é top demais. E esse aqui, ó. Vai ser colocado bem aqui. A grade toda preta. E ela também tem uns detalhezinhos LED, né, mano? Tipo, isso aqui é bem coisa de americano. Que os caras colocam esses LEDzinhos na grade. Vai acender. Vai ficar bonito. E aqui é o grande diferencial desse para-choque. Em vez de ser a logomarca careta da Ford ali, redondinha. É essa logomarca grandona, robusta. Que vai dar outra cara pro carro. O legal é que se o cara não quiser botar a Ford, ó. Ele pode tirar e deixar só a grade preta. Tipo, é uma das coisas que eu tô pensando em fazer. Se eu deixo ela toda pretona. Ou se eu coloco essa logomarca da Ford, mano. Eu acho que eu vou deixar com a Ford. O que vocês acham, rapaziada? Me ajudem a decidir aí, deixem nos comentários se eu coloco com a Ford ou sem a Ford, mano. Tá bem deciso. Os dois vão ficar muito bonitos, mas sei lá. Mano, olha só. A gente já encaixou a Fender. Olha como vai ficar bem mais alargado. Com o para-choque vai ficar tipo outra cara. Mas já vai alargar bastante. Mano, vai ficar lindo demais essa arranja. A única coisa que eu vou precisar fazer, obviamente, é pintar o para-choque, né? E isso é um problema, rapaziada. Porque eu tô numa ansiedade pra instalar esse para-choque que vocês não têm ideia, mano. Tipo, eu vou ter que mandar ainda pro cara pintar e vai demorar. E eu queria instalar tipo agora, tá ligado? Por mim, eu já tirava tudo, já instalava, mas não vai dar, mano. Primeiro a gente vai ter que pintar o para-choque, deixar tudo bonitinho. E aí sim a gente vai instalar. Olha só, galera. Eu botei a grade aqui no para-choque. Já tá pra ter uma ideia de como vai ficar, mano. Velho do céu, vai ficar muito, muito da hora. Galera, a gente tá testando já aqui esses DRL. Mano, se liga só. Vamos testar aí, liga aí. Mano, tem o farol baixo e agora põe o farol alto. Não sei se vocês vão conseguir. Olha a diferença, mano. Tipo, olha que loucura. O negócio tem farol alto e farol baixo. Olha a tecnologia, mano. Galera, já estamos aqui. O para-choque é bem grande, teve que ficar pra fora da caçamba, da caminhonete. Mas é isso aí, eu já tô indo levar embora. Já vou deixar na funilaria, mano, porque o quanto antes eu quero instalar pra ver o resultado. Galera do céu, vocês sabem que eu tô fazendo meu 350Z. Eu tô muito ansioso, mas tipo, sei lá, mano. É outro tipo de ansiedade. Eu quero muito ver essa caminhonete com a frente da Ford Raptor. Então é isso aí, galera. Agora eu vou pegar a estrada de novo, voltar pra minha cidade. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né, rapaziada? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E é isso, eu sou Bruno Barbo, vou ficando por aqui. Fui!